O que é o governo? O que é o governo? Mas a sociedade brigou pelaquela universidade, efetivou aquela universidade e hoje, 20 anos depois de ela ser criada, ela é referência na área da pós-graduação, na área da pesquisa e da formação profissional. Nessa conversa aqui é mais para ouvir, ouvir sugestões, ouvir críticas. Então nós vamos abrir para vocês no sentido de apresentar uma proposta cada vez mais refinada na área da política da juventude. Nós temos uma série de políticas não só de emancipação dos jovens, mas de emancipação dos brasileiros. Só que toda vez que a gente debate o acesso a essas políticas, a gente vê que o excesso de burocracia afasta o jovem das políticas de emancipação. Quando você coloca da dificuldade do jovem ter acesso aos programas de emancipação existente em função, às vezes, até da própria informação, aí eu quero criar um compromisso com vocês. A criação da Secretaria da Juventude. Se o jovem estiver dentro de uma estrutura do poder do Estado, no debate com o comando da Polícia Militar, você pode ter certeza que muito das abordagens que acontecem nas periferias em relação aos nossos jovens deixaria de acontecer. Eu participei de um diálogo com o shopping center, com o comando da Polícia Militar e com os jovens da Fê Júnior, acerca dos rolezinhos que aconteceram em São Paulo, que tinham uma ameaça de acontecer aqui. Nós nos colocamos à disposição, colocamos nosso mandato à disposição para fazer esse diálogo entre shopping e movimento social. É evidente que o shopping center, ele não pode ser um espaço de exclusão. Ele já é um espaço, naturalmente, de exclusão, que é um espaço de consumo. Mas ele não pode ser um espaço que, se você chegou de boné para trás, você não vai entrar. Se você chegou de bermuda, você não vai entrar. Então, nós fizemos esse diálogo com o shopping center, os gerentes do shopping center, e eles começaram a dialogar com esse modelo, com esse novo tipo de manifestação da nossa juventude. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês. A presença de vocês aqui foi fundamental para enriquecer o nosso programa de governo na área da política para a juventude. Valeu! No governo companheiro do PT Trabalhador, trabalhadora, companheiro, companheira, todo mundo, todos juntos, levantar nossa bandeira. O maior exemplo de um trabalhador, professor Roberto Carlos, é nosso governador. RC-13 RC-13 Professor Roberto Carlos, é RC-13 RC-13 Ah Hum, hum, hum Legenda por Sônia Ruberti